Quem tem alguma multa para pagar ficou feliz com a novidade Às vezes a gente está sem dinheiro, mas tem uma previsão futura Aí se puder parcelar ou pagar no cartão, dar mais um prazinho, é bom demais Uma resolução do Conselho Nacional de Trânsito autorizou que os detrans de todo o país possam viabilizar o pagamento de multas de trânsito no cartão de débito ou crédito à vista ou parcelado, regularizando imediatamente a situação do veículo Por enquanto, a medida não vale para impostos como o IPVA Para entrar em vigor, os detrans estaduais precisam credenciar as empresas autorizadas a receber as multas Em Goiás, a previsão é começar em 1º de agosto Quatro empresas foram credenciadas O custo do parcelamento é do dono do carro Ele pode ter um poder de barganho, um poder de negociação com as empresas Aquela que ofereceu a menor taxa que será apresentada para ele no momento da negociação Ele pode escolher por aquela que ofereça a melhor condição para ele fazer o parcelamento Carlos recebeu uma multa de trânsito Ele conta que quem cometeu a infração foi um parente De qualquer forma, o aposentado teve que pagar agora uma despesa a mais, que não estava prevista Está correto, tem que pagar Agora, se houvesse por parte do Detran uma forma de a gente poder amenizar essa dívida Jogar a mais para frente, para que não encurra nos pontos na carteira da gente Eu acho que seria algo importante